Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei se esse vídeo vai para o YouTube, não sei. Depende do que eu achar do vídeo, depende do que tiver de conteúdo aqui nesse vídeo, mas é um pedido do Matt, nosso moderador da live, né? Let's go, gente. Temos aqui a primeira gameplay do novo Five Nights at Freddy's Into the Pit. Let's go. Esse vídeo é um oferecimento da Terabyte. Terabyte que é a melhor loja para você encontrar. Hoje o bagulho vai ser muito bom. Já pô, ler a propaganda. Tá tendo agora, né, essa parte de junho, tem muitos eventos que fazem anúncios de games, né, todo junho. Vai ter Summer Game Fest amanhã, inclusive, né, na sexta. Vamos ver como é que ficou o Five Nights at Freddy's Into the Pit. Então antes nós vimos, deixa o gostei, inscreve no canal, ativa o sino. Vocês não perderam nada acontecendo aqui, são dois vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Ai, meu Deus do céu, tô empolgado. 3, 2, 1, foi. Olha lá, ó, Guerrilha Collective. Meu Deus. Calma. O Pura, Into the Pepperoni. Isso aqui, obviamente, pode ser uma referência à pizzaria do Freddy Fazbear, né, porque é pizza de pepperoni, famosa e tudo mais. Só que se você prestar atenção, não parece, tipo, as entranhas de algum ser vivo que teve a vida finalizada? Pô, Cris, aí ferrou, Cris. Cris, amanhã às 5 horas, Cris. 5 da tarde, tá? Meu Deus. Olha o cronograma da live, Cris. Não esquece que tem um cronograma da live. Ai, Jesus Cristo. Ok. Nossa. Algumas fotos não deve ser abertas nunca. Obrigado pela tradução. Não use. Ai. Já entendi, galera. Já entendi. Nesse jogo novo, é um universo alternativo de Five Nights at Freddy's, onde eles fizeram uma lanchonete temática pra The Big Bang Theory, né? E os animatrônicos são inspirados nos personagens de The Big Bang Theory, no Leonard, no Rajne, no Howard, principalmente no Sheldon. Que aí a criança vai entrar aqui. O Sheldon, animatronic, psicopata, vai sair das bolinhas e gritar bazinga e comer a criança. Viajando de volta pra onde tudo começou. Que massa! Nenhum lugar é seguro. Olha ele aí, o Rui, meu Deus! Caramba, véi. Oi, William. Curra. Se esconda. Sobreviva. Nossa! Tentou me dar um jump scare, né, vagabundo? Jeffspizza.clube! Ih, rapaz! Pegou a referência agora, né, Vitor? Jeffspizza.clube, cadê? Não, aqui, ó. Jeffspizza.clube. Será que agora foi? É! Olha! Grande abertura... Ó, peraí, que eu tenho que pôr isso aqui na tela pra vocês verem. É, é isso que eu quero ver. Peraí, ó. Ó, Jeffspizza.clube, né, anda... Vai pra isso aqui, ó. Ainda em construção. Inauguração dia 12 de junho. 12 de junho. 12 de junho? O jogo lança dia 12 de junho? Não, peraí. Peraí que nós vamos confirmar isso aí. Não é possível? O jogo lança já semana que vem? Peraí! Calma lá. Deixa eu ver esse QR Code aqui. Pra onde vai? Peraí, o que que dá, o que que acontece? Peraí que tem um QR Code na tela. Ah, tem uma página na Steam. É dos namorados só no Brasil, Pops. Tem uma página na Steam. Tem uma página na Steam agora. Na Inglaterra, nos Estados Unidos, fora do Brasil, é outra data. É 14 de fevereiro. Peraí, tem uma página na Steam, pelo menos, pra gente já começar a ver as coisas também. Peraí que eu vou pegar aqui. Peraí que eu vou pegar aqui. Está aqui entre nós. Five Nights at Freddy's into the beach. Sobreviva cinco noites de terror, né, com a aventura de RPA, né, nesse jogo. É, viagem através do, sabe, do tempo e tudo mais, pra resolver puzzles, pegar pistas. E também, né, um bicho bizarro que vai te perseguir. Ainda mais se você tem que ficar escondido e você tem que sobreviver. Mas cuidado, não é só a sua vida que está em risco. Ó, aventura, point and click, tudo mais, ó, em breve. E, gente, into the pit, lembrando, né, a gente chama a piscina de bolinhas, de piscina de bolinhas, né? Esse tipo de brinquedo, lá nos Estados Unidos, na língua inglesa, se eu não me engano, é chamado de pit também, né? Mas o pit também tem a... um segundo significado mais sombrio, que pode ser, tipo, fosso, buraco. Algo mais puxado pro terror. E eu gostei desse trocadilho do nome. Então, tá em breve. Vai ter ativamente na Steam. Deixa eu ver o que vai ter aqui. Vai ter legenda em PTBR. Vai ter legenda PTBR. Obrigado! Obrigado. É, vai ter... o áudio vai ser todo em inglês, mas vai ter PTBR aqui, ó. PTBR e PT também. Tá, deixa eu ver aqui, ó. Entra no poço e mergulhe em um novo capítulo do universo Five Nights at Freddy's. Oswald gostaria que sua cidade e sua vida não fossem tão chatas. Tudo isso muda quando ele explora a piscina de bolinhas de uma pizzaria decadente e se encontra no passado. No entanto, o desejo mais profundo de Oswald terá um custo inesperado. Sobreviva cinco noites de terror nesse jogo de aventura arrepiante. Viaje entre períodos de tempo, reúna pistas e fuja da ameaça que o persegue implacavelmente. Ok. Quando você rapidamente fica escondido e você poderá sobreviver. Mas tenha cuidado, não é apenas a sua vida que está em risco. O pai e os filhos de Oswald do passado podem encontrar o seu fim se você não o salvar. Caratrísticas principais. Aventura emocionante de uma entrada amada da fruquia Five Nights at Freddy's into the beach. Resolva a quebra-cabeça de satisfatórios entrelaçados com uma história cheia de adrenalina. Mergulhe em uma experiência narrativa. Tente salvar seus amigos, sua família e sua própria vida. Descubra os segredos que foram décadas. Descubra diferentes finais. Do lançamento do novo jogo de Five Nights at Freddy's coming. As criaturas animatrônicas que estão causando estragos ao longo do tempo. Então, pelo que dá em T&D, não é só... Eu acho que não vai ser só um inimigo, né? Vai ser mais de um. Serão alguns. E aqui temos o trailer de novo. A gente vai poder ver. Mas, ó, vamos dar uma olhada nas imagens que temos aqui agora novas, né? Ó, parte do flipeirama. Mano, não sei porquê. Só me lembrou de Enigma do Medo. Aqui, ó. Help. Só eu lembrei de Enigma do Medo. Falando nisso, Selby. Te dá notícias do jogo pra gente, pelo amor de Deus? Outros parece, não sei. Por favor. Parece aqueles... É, esqueci o nome. É Space Invaders. É, parece o Space Invaders e tal. Né? Olha aqui. Olha que bicho novo. Falando pra vocês. Não é só esse. Tem outras coisas aqui, tipo... Cabeça de pony, cabeça de raposa, né? Dica do pony. Tudo meio estragado, podre pra caramba. E tem... Um monstro novo. Não sei se é gordo o Fred, não sei dizer o que é, mas... É um outro pincho aí brabo. Olha ele. Nossa, isso aqui vai ser bom demais, meu Deus do céu. Quanto que eu tô... Nossa, eu tô botando tanta esperança nesse jogo, meu Deus do céu. Eu tenho até medo, às vezes. Mas aí, ó. Jeff's Pizza. Ele tá até do lado de fora agora. Que da hora, mano. Então, a gente vai poder andar, sair até por em volta da pizzaria, né? Bem legal. E aqui, parece que é justamente na casa do... Tem alguns episódios pra lá também. E aqui, até o calendário falou que tá consertado com os eventos. Ou também uma referência, né? O aniversário de Five Nights at Freddy's, né? Tá aí, 10 anos e tudo mais. Deixa eu ver aqui, ó. O pony aparecendo, né? Embaixo da mesa. E aí, tem, ó. Menu, aquela coisa toda. Tem muita coisa, cara. Eita. Essa que a gente já viu, né? O rosto do ruim. Olha aí, ó. Tica toda roxa. Meu Deus do céu! Dois, um, e a Tica roxa e o Springtrap. Absurdo, meu Deus. O Springbone, né? Absurdaço. Fotos espalhadas aqui. Parece aí a cozinha, né? Do lugar. Muito louco. Aí, ó. Ele saindo do trás da mesa. E aí, creonça. E aí, creonça. Olha. Ser escondido dentro aqui do armário, meu filho. E aqui, ó. Olha. Você não pode entrar e tal. Não sei o quê. E o Springtrap te procura. O Springbone, né? Te procura. Pra quem gosta de jogo assim, vai ser uma maravilha, pô. Vai ter as coisas do quarto. Talvez as coisas do quarto sejam as paradas que a gente coleta, né? As pistas e tudo mais que a gente vai ter. Mas aqui tem referências aos brinquedos do FNAF 4, né? Mó legal, né? Os bichinhos do FNAF 4. Aqui é um Godzilla! Gojira! Pera aí. Só falta ser a referência. O homem na roupa? The man in the suit. Olha aí. Tô brincando. Acho que não. É só realmente a parada que a criança gosta de Godzilla, sei lá. De monstros assim e tal. E aí, vários cartazes do Fred, do Springbone. Pô, muito massa, velho. Mano, tenho certeza que eu... Temos aqui, ó. Que o Matt vai ficar me mandando coisa de gameplay. Quando o jogo completo sair. E aqui está a maior referência de todas. Junho de 1985. E aqui é o pôster, né? Pelo menos tem a parte do pôster. Tá aqui, ó. Você está com fome? Faça seu pedido agora. 1-800-083. É justamente o pôster que nós temos no Security Breach. Então, o Security Breach vai ter coisas dele aqui, né? Que a gente viu lá. Que é justamente dessa época antiga. Que é o Into the Beach. E está aqui, ó. Tem até um... Parece uma Puppet, não sei. Alguma coisa assim. Parece mesmo, verdade. E aqui eu acho que a gente tem que se esconder, né? A gente pode se esconder dentro do... Do... Do Fred aqui. Sei lá. Do Gordon. Do gordo Fred. Não sei dizer. Mas é muito louco. E aqui, justamente, o cartaz. Agora, talvez está vinculando qual época é o cartaz. Finalmente, a gente tem uma pista, né? Um norte. Não só porque está Fred vs Family Diner ali, né? Coisa do FNAF 4, né? De 83. E também, né? O outro pôster ali. Justamente falando que é da mesma época, né? Tinha gente falando que... Ah, não. É coisa de viagem e tal, não sei o quê. Não. É realmente canônico o bagulho. Gente, os caras não... Lembrando, tá, gente? Que eu sei só o básico da lore de FNAF. Que fala, não, se não é real, não... Só sei o básico do básico. Enfim, vou dar uma analisada de novo no trailer pra gente ver algumas cenas. Vamos por aí. Da hora, porque os caras... Os caras já começam a ler... Olha aqui. Já começam a, tipo... Pisca outros bichos aqui. Pisca um outro bicho primeiro. Deixa eu ver que bicho que é. Pisca um outro bicho primeiro. Ah, não. É o Springtrap de ponta cabeça. Mas é o... O Coei tacado, meu Deus do céu. E aí vira Mega Cat Studios. Junto com... Scott Algodão. Hum, hum, hum. Olha aí. Olha. E aí... Olha aí que bonito, véi. Tá da hora, viu? Tá da hora isso aqui. Meu Deus do céu. Olha, peraí que tem um pôster aqui. Tem um outro pôster aqui. É bastante que o Fred... Era mais negócio... Ele deu o trailer pelo YouTube, pô. Aquela coisa toda. Príncipe pão doce. Algumas portas nunca deveriam ser abertas. E aqui é a piscina de bolinha, né? Que acontece até a história do Into the Pit mesmo, né? Que o Oswald, ele entra. Ele volta no tempo, entre aspas. Ele volta a experimentar as coisas de 1985, né? Então, dando a entender de que a pizzaria que tá nesse lugar... Não sei, Júlio. Eu acho que a pixel art é em 2D, mas o jogo não deve ser 2D plataforma assim não, tá ligado? Na parada toda. E tá aí, ó. É justamente onde ele entra e o bagulho vai começar a acontecer. E pra ter final diferente, quer dizer que o bagulho vai ser mais louco, né? Vai ter escolhas. Vai ser um negócio bem mais legal, pô. Opa, muito pelos finais, ok. Pode ser visualizado com coisa 3D também. Vai ser muito massa, velho, esse jogo. Meu Deus. Tô numa esperança que não cabe em mim. Volte no tempo onde tudo começou. Olha aí, ó. Aqui, ó. Fred Fazbear's, né? As coisas, as creonças, né? Indo pra parte do aniversário. E aí, tá aqui, ó. Os ruins. Meu Deus. Ah, o Bonnie tá mandando a dança do Fortnite que eu tô vendo, hein? O Bonnie, safado, tá mandando o Fortnite ali que eu tô vendo. Olha lá, ó. Meu Deus, é o Floys. Gente, isso aqui é 2020, mas... Pois é. As referências aí. Isso é o Floys. Mas aí tá, olha como isso tão bonito, velho. Só não tem o Foxy, né? Só não tem, ainda não apareceu a raposona. Mas tá aqui a criançada, né? Se divertindo com os animatrônicos, brabo. Aí, ó, todos fliperama. Muito louco. As crianças se divertindo, né? Os neonzinhos do lugar e tudo. Que da hora, velho. Né? As crianças se divertindo, metendo doido. As crianças... Vai, tudo. Nenhum lugar é seguro. É mais um jogo que eu não vou jogar, mas que eu pretendo... Eu acho que não são. Ver gameplay com certeza. A gente não sabe ainda. Ou, né? Outras vítimas que o William Afton poderia ter feito. E o Oswald acaba interferindo, né? E fazendo as coisas acontecerem diferentes. Aqui tá um... Ó, tem um X aqui no menu. Mas o menu... O negócio já tá meio podre. Eu vou tirar aqui da frente, porque aqui em cima, se vocês verem, tem uma Circus Baby. Então, tipo assim, se nós estamos em 1985 e já existe Circus Baby, ou pelo menos referência da Baby, então pode ser que depois de 83, quando rolou as coisas que rolaram, né? Da morte, da criança chorona, aquela coisa toda. Tô teorizando, tá? Pode ser que a sociedade tenha sido desfeita. O Harry seguiu por um lado. E aí, o William Afton seguiu pra fazer, né? É justamente o aluguel dos animatrônicos, né? Que seria o começo da Afton Robotics. A gente colocou isso no documentário. O começo da Afton Robotics é nos anos 80, mas o desfecho dela é depois do FNAF 1. Então, o próprio CC Location, ele dá a entender esse negócio, né? Que são várias coisas acontecendo, explicando vários gaps do tempo, né? São coisas que explicam, por exemplo, coisas que já estão rolando nos anos 80, né? Dos aluguel dos animatrônicos, aquela coisa toda. E também coisas que rolaram depois do FNAF 1. Então, é meio que os dois, né? Enfim, pra ter Baby aqui em cima, quer dizer que o bagulho já tava lá. Enfim, né? Bagulho doido. Já dá pra vocês ver a Baby ali e a criançada correndo. O Rui tá vindo! Corre que o Rui tá vindo, meu Deus do céu! Nossa, e ele aí? Nossa, mano. Pelo amor de Deus. Nossa, isso aqui tem muito bem feito. Tá muito bem feito, velho. Eu gosto muito dessa... Assustadoramente bem feita, velho. Eu acho que o FNAF tinha que ter. E também dá um medinho. Sempre teve, né? Os gráficos meio Atari, né? Sempre teve. E aí, agora a gente tem aqui. Boa noite, Leão. Tem aqui, finalmente, né? Da hora que quando aparece o Spring Bonnie, né? Dá um grito de criança também junto. Olha, mano. Meu Deus do céu. Vem. Que muito louco isso aqui, cara. Corra, só corre. E aí, talvez, vai ser coisas aqui pra gente apertar pra distrair ele. Eu chuto que seja. Fora lugares embaixo da mesa pra gente poder se esconder, né? Ó, se esconda. Justamente é ainda o mesmo lugar que a gente pode se esconder embaixo da mesa. E talvez até Bonnie, né? Às vezes, se esconder embaixo da mesa também. Tentei ficar meio esperto. Sobreviva. Ó, e festa tudo aqui. De novo, fliperama. Aí, eu acho que são coisas, por exemplo, Pong, referências. Só uns jogos assim, mas não sei dizer. Aqui, ó. Máscara de raposa de novo. Exotic Butters. Aquela coisa toda. Aí, os três pushinhos indo ruim. E o homem por trás do ruim vir no ruim. Isso aqui é maravilhoso. Mano, isso aqui é maravilhoso. Desculpa, isso aqui é muito bom, velho. Olha essa pixel art! Olha essa pixel art! Caia na piscina. Ó, e... Prepare-se para um novo pesadelo, velho. Entre o The Pitch. Prepare-se para encrenca. É o Fresh Pizza available now. E o Crick em dobro. Agora, não. O que está... Lá é o tal do Jeff's Pizza, mas... Está ainda em construção. É. Ó, fica tocando a musiquinha! Você fica clicando e fica tocando a musiquinha. Terê, terê-terê-terê. Pô, meu Deus do céu! Que jogo! Ai! Eu amo pizza! Eu não posso falar! Ai, que arra! Eu não posso falar! Eu não posso falar nada. Eu vou... Eu vou ficar quieto. Eu estou emocionado. Porque o bagulho vai ser muito bom. Ele está sabendo de informações que ele não pode dizer? Os 10 anos de Firafe começaram. Começaram e o bagulho vai ser muito louco. Vai ser muito louco, gente. Ele tem segredinhos. Eu amo pizza. Deixe nos comentários qual é o seu sabor de pizza favorito. Para que estou falando isso? Ordens da chefia. Muito obrigado, pessoas. Ele sabe de coisas. Ele sabe. Meu Deus do céu. Quando ficar tudo pronto, eu volto dia 12 de junho, tá? Camarão com catupiry. Obrigado, gente. Eu me desespero de vocês. Não, o meu negócio é peperoni. Eu me desespero de vocês. Mas que honra! Ai, que maravilhoso. Eu me desespero de vocês. Até a próxima. O meu negócio é peperoni. Peperoni é, ó... Só que peperoni é um tipo de pizza que você não pode comer várias e várias vezes. Seguidas. Porque o sabor é muito forte. O peperoni tem um gosto geralmente forte. Então, para não enjoar, eu prefiro comer, tipo, peperoni... A pizza de peperoni é, tipo, duas, três vezes no ano, no máximo. Frango com catupiry e calabresa com catupiry é forte também. Muito forte. Tá? Mussarela com tomate. Hum, ele é básico. Ele é muito básico. Dark rain é muito básico. Eu gosto de quatro queijos também. Quatro queijos é forte. Ele é muito básico. Minha mãe gosta de pizza de carne de sol. Minha tia gosta de pizza de carne de sol. Meu primo gosta de pizza de carne de sol. Eu já não sou muito fã de pizza de carne de sol. Básico, Tiago. Básico. Eu não acho que a gente tem que considerar essas coisas sem graça, não, tá? Se eu gosto de boda recheada, eu prefiro esse. Eu prefiro sem. Eu, particularmente, prefiro sem. Tá? O Twitter é um esgoto. Todo fã de FNAF sabe que o trailer do novo jogo ia lançar essa semana e tá falando extremamente animado por isso. Só que um arrombado decidiu que seria engraçado vazar documento pessoal de toda a família do Scott pela internet. E ainda vazar com o Scott e tá se disfarciando só pra tentar desviar o assunto e tirar o ânimo. Meu Deus do céu. Tipo, se me pedirem com borda, eu como a borda também. Mas se eu puder escolher, eu pego sim. Ah, a de mussarela eu odeio. Meu paladar veio com defeito. Eu não gosto de queijo e melancia. Meu, Cops. O simples fato de você não gostar de queijo já me faz não gostar de você. Eu tô brincando. Eu tô brincando. É porque queijo pra mim é mais necessário do que pão. Queijo pra mim é mais necessário do que arroz, do que feijão, tá ligado? Mano, Smet, eu não vou ler em voz alta, mas uma mensagem gigante. Eu só li por alto mesmo, tá ligado? Calma. Respira. Eu li tudo, mas eu não vou falar em voz alta. Na moral, cara. Esse jogo vai ser mais um dos jogos que eu não vou jogar porque eu tô... Eu tô gastando pouquíssimo tempo da minha vida jogando jogos, tá? Por escolha própria. Tô gastando mais o meu tempo consumindo conteúdo de esportes, tá? Gastando meu tempo assistindo jogos de esportes mesmo do que jogando videogame. Mas não porque eu não gosto mais de jogar videogame. É porque eu percebi que eu me divirto mais assistindo pessoas jogando do que eu realmente jogando, tá? É, inclusive... De vez em quando, quando eu boto pra renderizar algum vídeo muito longo aqui... Ah, no meu computador e eu tenho que ficar esperando o vídeo renderizar... Eu bato só... Eu só bato lá na porta do quarto do meu primo. Ele tá jogando bastante... Ele voltou a jogar bastante Dota. Eu encosto lá da... Pego a cadeira, sento do lado dele e fico só assistindo ele jogar Dota. Não falo nada. Só fico parado assistindo. Eu me divirto mais assistindo pessoas jogando jogos do que eu realmente estar jogando. Não me pergunte por quê. Eu sou estranho. Eu sou estranho. Tipo, os únicos jogos que eu gosto de jogar ultimamente... São jogos relaxantes de passar o tempo. Pô, você viu o numerozinho crescendo. Você só brinca de farmar. Pra mim é, ó... Jogos relaxantes. Eu não gosto de jogos que me desafiam. Eu gosto de jogos... Que tem a intenção de fazer... Você relaxar. Tipo, o cookie clicker. Tipo, o GTA Online original. Não o GTA RP, tá? De, tipo, você pegar o seu carro e ficar fazendo aquelas missõezinhas de compra e venda de Moamba. Passar o tempo. Ver o dinheirinho subindo na conta do personagem lá no GTA. E aí você juntar o dinheiro pra comprar um carro. Comprar... Tipo, encher sua garagem de carro. De jogo competitivo, eu acho que nos últimos 12 meses eu joguei o de corrida do Fortnite. O Rocket Racing, pô. E mesmo assim eu tô jogando ele pouquíssimo. Porque eu descobri outros modos no criativo do Fortnite que tão dando mais XP no passo de batalha do que o Rocket Racing. Então, o meu foco agora, no meu tempo livre, é farmar o máximo de XP possível no Fortnite. Pra eu pegar o level 200. Pegando o level 200, aí eu volto a jogar meus outros joguinhos de farm. Tipo, o Rocket Racing, um cookie clicker, o GTA Online. Que pra mim... Eu cheguei numa idade que, tipo, eu não aguento mais competição. Eu quero só relaxar. Só relaxar. Jogos que me estressam, que exigem o meu máximo. Eu acho que o último e o único pelo resto da minha vida vai ser o Rocket Racing, pô. Que eu ainda gosto muito. Eu só tô jogando também menos Rocket Racing porque a fila tá demorada para um cacete. Tem pouquíssimas pessoas jogando no elo alto, véi. Tem pouquíssimas pessoas jogando em raio elo. Então, eu prefiro ficar quietinho no meu canto. Então, eu tô no penúltimo. Eu sempre confundo. Eu acho que é lenda o penúltimo. O último é o Surreal. Mas eu tô com zero vontade de... Eu tô com zero pressa de pegar o Surreal. Zero pressa. Eu tô mais focado em pegar o level 200 do pass de batalha. Garantir meu farm de V-Bucks. E aí eu me viro com outra coisa. Primeira vez que eu imploro pra eu tomar banho em algum jogo pra eu me livrar ali dele logo. E esse jogo tá sendo overwatch, Bekovski. Faz que nem eu, bicho. Procura um jogo... Onde o foco é o Farming. PVE. Onde você não precisa se sentir desafiado. Procura um jogo que te recompense várias vezes. Constantemente. Mas que não te desafia ao ponto de te estressar. Vai fazer... Vai valer a pena. Vai valer a pena. Boa noite, bagunça. Boa noite. Enfim. Gente, vocês do YouTube. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima. E foi. Tchau, tchau.